Uma volta pela Praça Mauá, que abriga um dos mais novos pontos turísticos do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã, é suficiente para constatar. Já tem gente de todo lugar na cidade. Belo Horizonte, Minas Gerais. From Los Angeles, California. Cada um quer ver uma coisa diferente do Brasil e da Cidade Olímpica. Museu do Amanhã. Minha dinda e a pracinha e as coisas bonitas que tem aqui. E para que os visitantes saibam um pouco mais sobre o país sede das Olimpíadas, que acontecem pela primeira vez na América do Sul, o IBGE lançou um passaporte para conhecer o Brasil. O material tem versões em português e em inglês e vai ser distribuído em pontos estratégicos do Rio de Janeiro. E não foi só o Brasil que ganhou conteúdo especial. O IBGE também lançou um portal com informações sobre os países que participam das Olimpíadas. Além de dados estatísticos sobre a economia, a população e os indicadores sociais das nações participantes, o portal também traz o número de medalhas e as modalidades em que os países se destacaram ao longo da história dos Jogos. A página Países Olímpicos também tem versões em português e inglês. O endereço na internet é o países.ibge.gov.br. Um infográfico das múltiplas diversidades nacionais. A diversidade humana, aquilo que somos compostos, as múltiplas etnias que convivem. E é uma espécie de um boas-vindas sincero a todos os países e povos que se reúnem aqui. Todos os que saíssem indo de retorno em segurança para as suas casas, dissessem para quem ficou com um pouco de receio que, olha, perdeu. Porque não só foram grandes jogos, mas também fomos apresentados a um grande país. Tchau, tchau.